A Televisa acabou de exibir dois capítulos de produções diferentes. Um desses capítulos foi uma das melhores coisas que a Televisa já fez e o outro foi uma das piores coisas que ela fez nos últimos 20 anos. Eu estou falando de Me Fortuna e Zamarte e de El Último Rei, que é a série que conta a vida do cantor Vicente Fernandes. Vamos começar falando sobre Me Fortuna e Zamarte. Gente, você amarra o que foi esse surto desse último capítulo? A novela toda, né? As ridicularidades desse último capítulo conseguiram, assim, bater todos os recordes. Mas o Zéu, eu amei a novela. Sim, você pode amar a novela, não tem problema nenhum, porque novela é feita de técnica e de emoção. Emoção é uma coisa mais subjetiva. Então, embora a mim não me emocionou de nenhuma maneira, não me trouxe nenhuma outra sensação que não fosse vergonha alheia, cada pessoa tem uma vivência. Então, cada pessoa tem um repertório audiovisual na sua cabeça, cada pessoa tem um nível de estudo ou falta de estudo na área, enfim, de conhecimento técnico. Como é que você vai saber se uma coisa é tecnicamente bem feita e mal feita, se você nunca procurou ter esse conhecimento mais técnico teórico, né? Então, olha só, a novela pode ser boa, até porque foi um grande sucesso, mas foi boa para o público, um público que não é crítico, um público que não estudou o assunto, um público que não se interessa pelo lado técnico, simplesmente quer sentar lá e se abstrair, então qualquer coisa ali serve. Mas aqui, como um canal de crítica, né, e como eu tenho doutorado na área, eu posso dizer aqui que, tecnicamente, não tem pra onde correr. Esta novela foi uma porcaria, e esse último capítulo, então, Madre Santa. Vamos começar aqui com a primeira cena, que foi das irmãs, que estavam lá, deitadas lá no banco da praça, deixaram lá elas meio grogue, né? Aí ela acorda, cadê meu filho? E começa a correr. Aí era pra gente ficar tenso, né, com a mãe desesperada pelo seu filho, mas o que me deu foi uma gargalhada. Ela corria assim, ó, e fala, meu marido, daqui a pouco ela mesmo vai arrancar o próprio pescoço da cabeça dela. Aí chega lá o cara lá aqui com quem ela teve o filho, e aí, de repente, do nada, ela vai lá pra casa, onde tá todo mundo reunido, e ela parece que já esqueceu do filho. Já esqueceu, já estou de boas. Corta para o cativeiro, onde Olga levou, né, sequestrou aí o filho do protagonista Benra, que esse menino foi um dos poucos que se salvaram dessa novela. O Tânico fizeram esse menino chorar, e ele chora de uma maneira bem convincente, e até o menino, muito mais do que deve ser pedra, né? E aí, nessa cena aqui, a gente vê a Michele Gonçalves, que é uma atriz que eu gosto muito, mas aqui muito, mas muito ruim. A interpretação dela toda, da maioria dos atores dessa novela, foi assim, muito histriônica. Você pode perceber que o ator tá canastrão quando ele começa a arranjar os dentes assim, aí ela fala assim, Não pude quedar contente com tu papá, porto culpo. Gente, isso aqui é atestado de canastrice, ou seja, não é que a atriz seja ruim, mas aqui, esse trabalho, ela esteve péssima, é porque faltou direção. Isso a gente aprende aqui no clube de membros do canal. Se você quiser participar do curso, é só se inscrever aí, que tem lá várias aulas já do módulo 1. Lá você vai entender melhor sobre canastrice. Bom, volta, corta lá de novo pra onde tá todo mundo reunido, né? Chega lá o carinha de La Mercanile Guerre, que eu esqueci o nome dele. E aí, quando ele tá chegando na casa, chega também um grupo da Interpol. Fala, minha maria, é a Interpol. E nesse grupo tem uma policial, que parece que ela tá num concurso de mímica. Toda hora que ela aparece, é ela fazendo assim, uma interpretação assim, ó. Eu falo, gente do céu, será que ela saiu assim de algum semáforo, que ela fazia mímica? Aí ela fala que foi lá pra prender o bandidão, que era o pai desse daí, né? Aí, pra não ser preso, pra conseguir fugir, ele pega a Natália, bota o revólver, e aí, Debbie Cepeda, muito herói, ele fala, não, deixe ela, leve a mim. Aí ele vai com Debbie Cepeda num carro, né? Pra ele poder fugir. Chega um momento que Debbie Cepeda consegue sair do carro, tira a arma da mão dele. E nessa cena, gente, tem uma coisa assim muito, mas muito horrível, que é a fotografia dessa cena. A câmera, eu acho que eles quis fazer assim, né? uma câmera tremida, pra dar, digamos, aquela ideia de, nossa, olha que conflito, que coisa que está acontecendo aqui, que coisa caótica. Mas a única coisa que eles conseguiram transmitir aqui foi a impressão de que a pessoa que estava com a câmera, no momento, era o meu pai, que filma terrivelmente mal, porque não tem explicação. Fotografia é o ângulo, tudo que aparece ali no quadro da televisão. E aí tem um momento que aparece no quadro, o chão, a pista, o asfalto, sem nada. Ou então, uns fios assim, se mexendo de uma maneira sem nenhuma, mas nenhuma elaboração. Não se conseguiu aqui o efeito que queria, muito pelo contrário. Ou então, pareceu realmente que o cara aqui que gravou estava bêbado. Nisso, corta pra insuportável da Andrea indo lá ver o pai dela, né? Porque a mãe do pai mandou uma mensagem justamente pra que ela pegasse os dois no flagrante. Quando ela abre a porta, o pai vê que ela entra, faz aquela cara assim, sério, o Sandley, né? Que botaram ali uma caracterização, um cabelo que parece que ele tá ali fantasiado de pirata de Itacuã. E aí, quando ele olha pra filha que ele faz assim, a câmera volta pra filha e nesse momento aparece uma lágrima. Mas o mais engraçado é que a lágrima não brotou do olho, não caiu. A lágrima brotou daqui do bigode. Eu já vi dizem, né? Que tem lágrimas que saem por todas as partes. Mas lágrimas pelo bigode foi a primeira vez que eu vi. Olha só que caso curioso. E essa menina, que menina que interpreta mal também, viu? A personagem dela concorreu como o pior personagem do ano. Não foi a atriz. Também merecia uma indicação, mas não foi. Foi como o pior personagem. Ganhou? Assista o vídeo que tá aí o link no primeiro comentário. É por isso que você tem que ver se você tá inscrito ou inscrita aqui no canal. Porque se não tiver, se inscreva que é pra você não perder as próximas premiações aí dos próximos anos, né? Nisso corta pra Chante David Cepeda encontrando a doida da Constança que é feita pela Chantal Landere. Chantal Landere, eu gosto muito dela, ela já fez papéis excelentes. Mas a Chantal Landere nessa novela ela fez aquela vilã caricata com uma interpretação mais caricata ainda. Tem um momento que entra lá a policial da mímica da Interpol e aí quando a Constança percebe que vai ser presa ela faz uma garacinha com o olho meio tremido assim. Eu falei, pronto. ela quer ser o Barba Negra, deve ser uma coisa assim, Capitão Gancho. Não, mas de uma canastrice ela concorreu como pior atriz do ano por essa novela. Porém, na categoria lá de melhores, né? Ela concorreu como melhor atriz coadjuvante na novela Parientes, Ela Força. Mas como assim, o Zé? Ela concorre em uma como pior e na outra como melhor? Pois é, porque eu acho ela uma boa atriz mas se a direção é jogada você faz ali o que você quiser o ato ficar perdido pô, ele acaba tendo uma interpretação terrível que foi o caso aqui da Chantal Anderi também de 90% do elenco. Temos também Lisette vivendo uma perua Granfini e tal nesse capítulo aqui ela fez igual ela fez em todos os capítulos, né? Muito exagerada é tudo muito over tem novelas over que acaba se tornando assim uma sensação que eu, por exemplo, gosto nessa daqui não consegui criar nenhuma conexão até mesmo porque olha, depois que eu assisti um capítulo eu fico com vontade de comprar um Parastatamol por isso quando passar uma propaganda nesse vídeo ao invés de você pular deixa a propaganda passando pra eu comprar aqui a minha caixa de Paracetamol que acabou por culpa de uma infortuna essa marca que me dava dor de cabeça escreva aí nos comentários você gostou dessa novela? você viu alguma coisa que você gostou? e se você não viu qual foi a outra novela que você ama mas que você sabe que você não é doido você sabe que tecnicamente foi mal feita pode ser de qualquer lugar porque o povo diz ah, essa novela da televisão aqui é ruim claro que não a Globo tem novelas excelentes como tem novelas podres a ABC tem séries excelentes como séries terríveis como The River uma série que ninguém nunca ouviu falar de tão ruim que era então isso tem em todo lugar escreva aí embaixo nos comentários quando passar a propaganda a personagem da Anaberta Spin vai parar no hospital porque o namorado dela passou mal ele vai ser levado lá e aí vem a doutora que é a Michelle Biette que nos primeiros capítulos eu achei que ela estava bem mas nesse capítulo aqui madre minha ela chegou lá para a Anaberta Spin disse assim ele não está bom ele vai morrer não tem nada mais para que a gente possa fazer mas ela foi falando assim meio grogue sinceramente não entendi o que aconteceu com ela aqui nessa cena parecia um robô dando uma notícia a Michelle Biette terrível terrível também essa cena de repente a Natalia que é a protagonista chega lá num carforfo patético da Olga esse que foi feito aí com as paredes que ou direção de arte mal feita esse daqui pegaram realmente ali nem a Chopana do Luiz Catica em Marimar era tão mal feita como esse esconderijo aqui que acharam para a Olga vir mais o Benra né aí aparece a Natalia que é a Susana Gonçalves ela ameaça ela com a faca e o menino está com um colete de bomba olha só que situação eu achei meio assim meio de muito mau gosto na verdade né mau gosto colocaram aí um menino assim nessa situação embora seja fixão e tudo mais eu acho que não precisava tanto aí depois aparece a atriz lá que ficou no lugar da Carmen Salinas que é a avó ela aparece para fazer com que a Olga pare com isso e como é que ela faz isso naquela coisa histriônica olha eu realmente acho que depois dessa novela aqui tanto a Michele como essa atriz elas vão precisar ir no dentista fazer aquela proteção contra bruxismo porque gente do céu foi a novela toda interpretando assim com as dentes encerrados isso daqui é muito ruim sério o Sander ele sai lá da casa da amante vai lá para a casa onde está o David Cepeda a filha dele que também ou lugar feio muito mal dirigido está na cara que isso daqui é um estúdio enfim aí ele chega lá e aí começa meio que a brigar com o David Cepeda e o David Cepeda está tão péssimo inclusive ele concorreu como o pior ator do ano ganhou vai assistir o vídeo que está no primeiro comentário aí o David Cepeda ele não sabe muito bem como se comportar ele não exercitou a fisicalidade do personagem aí como ele não sabe como fazer ele vai assim mudando um pouco de lado parece que tem uma hora que parece que ele vai dançar a dança da marciota ou então uma rocha ou seja fisicalidade zero aqui não teve realmente preparação de elenco não teve nada aqui o povo foi jogado assim para as cobras volta então para o cativeiro e agora aparece todo mundo David Cepeda a mímica da Interpol está todo mundo lá e a Olga sempre assim muito histriônico tudo e aí no final das contas ele dá um beijo lá nela consegue enganar ela e ela vai presa quando ela chega na cadeia vem umas presas minha cara minha filha você acha que você pode maltratar a criança aí vão tudo em cima dela para cortar a língua dela dois dias depois quando parece que já estava tudo resolvido está lá a Susana Gonçalves e o David Cepeda se beijando parece que vai ser o final de repente me aparece Sérgio Sandley o pirata de Itapuã e aí ele começa a brigar com o David Cepeda começa a brigar com o David Cepeda e é uma briga que o David Cepeda cai parecendo outra vez que ele está ali treinando para o Arrocha sempre com a mão naquele lugar ele faz isso até nas chamadas de vídeo e já está acostumado então foi assim que ele caiu na cena mostrando que está sentindo dor vai ver que ele não estava usando a cueca amarela você já viu o vídeo da cueca amarela do David Cepeda assista esse vídeo também vou deixar aí no final vai ver que ele estava sem a proteção da cueca amarela mas ele se levanta vai atrás de Sérgio Sandley ele dá outro murro lá no David Cepeda que cai agora numa barraca de uva de goiaba de pitaya sei lá o que é isso e outra vez ele cai assim eu falo pronto daqui a pouco ele vai realmente se abraçar e voltar a dançar lambada quando você pensa que o limite de ridicularidade já chegou ao fim chega o ápice da novela que é quando o vilão Sérgio Sandley volta para a casa da amante aí quando ele volta para a casa da amante porque ele descobriu que ela o roubou e enganou está lá a empregada ele pega assim ele dá uma chave de fenda na empregada e diz se você não me devorre meu dinheiro eu vou matar ela e a amante de por mim você mata e o que é que ele faz ele simplesmente faz assim e quebra o pescoço dela em um segundo ele ou seja é realmente aqui um ninja ele foi lá para aprender essa técnica com a menina do que o bio deve ter sido e o mais engraçado é que quando ele matou a mulher o som do estralo do pescoço pareceu uma bufa veja só que morte indigna o último som que a pessoa emitiu foi o som de uma bufa com o pescoço quebrado e essa atriz aqui que faz nossa essa atriz eu acho que ela está ganhando rio de dinheiro se não está tem que processar a televisão porque o mulher que trabalha viu ela está vindo vencer ele passado nem mal tinha terminado vencer ele passado já sem terminar já apareceu em Contigo Sim Contigo Sim ainda nem terminou e aí já apareceu depois em Min Fortunesa Marta ela vai assim essa está realmente ali no clube de Rafael Cardoso aí pronto aí vai ter o grande embate dos vilões sério o Sandler com a Verônica lá a Loire e tal aí ele pega ela e faz assim com a cabeça dela dentro de umas flores amarelas esfregando a cara dela nas flores amarelas eu falei pronto daqui a pouco vai passar a música da Floribela Flores Amarelas lembra dessa música aí depois quando a mulher consegue levantar a cabeça das flores ela está toda cheia de ketchup de chachê parece que passaram assim foram tirando vários chachês de ketchup e botando a cara dela aí ele toma um vinho ela deixa ele tomar um vinho esse vinho está envenenado aí ele vai fica ali já agonizando para morrer quer dizer ela matou o homem ela roubou o homem matou o homem fez de tudo fugiu enganou aí quando o homem está morrendo ela fala que não sabe viver sem ele olha meio que Romeu e Julieta se Shakespeare estivesse vivo aqui para ver isso aqui ele se matava que texto incoerente inverossímil aí ela com a rosta toda ou seja a pessoa teve a cara esfregada nas rotas amarelas com espinho mas mesmo assim ama a pessoa que roubou ela roubou a pessoa mas mesmo assim ama o suficiente para tomar o veneno e morrer junto gente do céu quem foi que teve a ideia não sei o que foi que fumaram aqui a maconha aqui foi forte quer dizer foi maconha de Chernobyl deve ter sido bom aí morre lá os dois abraçados e aí aparece quem a mímica da Interpol aí ela dá assim uma baixada para ver como é que está lá a senhora já morta do pescoço e ela faz assim uma mímica dizendo que já foi já foi para o beleléu e aí quando você pensa que finalmente agora pronto agora acabou pelo menos essas excentricidades vai terminar adivinha quem me aparece uma participação aí da Adriana Fonseca gente do céu olha a Adriana Fonseca passou anos fora das novelas dizendo ela que ela estava estudando interpretação no exterior eu acho que ela tem que processar essa escola onde ela estudou porque voltou pior do que antes é igual um amigo meu que jogava sinuca no início muito bem depois ele foi piorando cada vez que ele ia treinando mais ele ia piorando é a Adriana Fonseca da sinuca aí tem aí ela falando com Benra aparece também a Natália ela mais ou menos passando um cajado toma que agora o Matheus é teu né quem pariu o Matheus que balance e aí depois tem ainda o casamento né da Natália com o Chente e ela se casa com um vestido que parece que ela que fizeram no bordel porque lembra aquele filme uma cilada para Roger Robert aí tem a cena do casamento da cerimônia né e uma edição feita realmente assim ou uma edição mal feita foi só mostrando assim um monte de corte mostrando a cara dos atores uma coisa que se fazia há 20 anos ou seja realmente foi uma novela que eu acho que eles fizeram tentando reaver aquele aquela linguagem antiga que embora o público interno esteja acostumado tenha o seu grande público não é à toa que deu deve ter dado uns 4 ou 5 milhões esse último capítulo aqui provavelmente deu uns 5 milhões né embora tenha o seu público interno e a televisão está avisando eles aqui com essa novela esse produto aqui se vir aqui para a Europa nossa vai passar uma vergonha extrema porque a Espanha já não consome tanta coisa assim ainda mais hoje em dia que o mundo é globalizado então assim é uma é uma produção que sim faz sucesso e ela poderia fazer o mesmo sucesso porém é feita com um pouco mais de qualidade técnica a televisão sabe fazer sabe ter qualidade técnica e aqui eu vou mostrar para vocês que sim já no próximo comentário mas enfim resumindo aqui uma patifaria esse casamento é edição muito mal feita aí vamos para a festa e na festa aparece Michelle Michelle Bietti toda de vermelho batom vermelho roupa vermelha e bebendo um tangue vermelho deve ser o que suco de morango que ela está tomando aqui não sei talvez ela estava de Chico e quis fazer uma referência com a roupa dela com o visual dela para esse momento a única coisa que me ocorre aqui é a explicação e aí termina com um beijo e aparece o nome fin e fala ave maria ainda bem que eu não aguentava mais então tá aí gente que nota tu dá para esse último capítulo Zé de Me Fortunesa Marta eu dou nota 3 negativo e agora eu vim falar sobre El Último Rei que é essa minissérie aí baseada na vida do Vicente Fernandes feita por Pablo Monteiro quando eu falei Pablo Monteiro é Pablo Monteiro que o Jaime Camille está fazendo uma série para a Netflix e também acho que vai passar na TV Azteca sobre a vida do mesmo cantor então tá todo mundo quem será que vai interpretar melhor um ou outro inclusive já escreva nos comentários aí você gosta mais de quem de Jaime Camille ou de Pablo Monteiro eu acho que você vai dizer de Jaime Camille eu também porque as coisas que eu acho foi dele e tal o que eu vi de Pablo Monteiro eu sempre achei ele muito ruim então eu não estava esperando nada até porque quem estava fazendo aqui essa série é o Juan Osório e o Juan Osório ele é um pouco labardeiro nossa ele faz uma novela assim que é um mangue né então eu não estava esperando muita coisa não dessa série mas olha eu vou dizer uma coisa para vocês nesse primeiro capítulo que coisa épica rapaz aqui foi uma coisa assim fora do comum realmente já vi produções desse nível na Televisa teve a Mara Muerte teve também Una de Lobos de 2022 Los Ricos também de Oro também tem uma técnica muito apurada Sinus Derra que inclusive fez a limpa na nossa premiação ganhou vários prêmios aí na premiação dos melhores então sim na Televisa ultimamente tem feito coisas com uma qualidade assim extrema embora ela também faça esses produtos para o público interno né mas eu vou dizer uma coisa para vocês realmente aqui a Televisa com essa série nesse primeiro capítulo pelo menos que eu estou fazendo a crítica do primeiro capítulo não fica a dever nada a HBO nada 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 por incrível que pareça tem primeiro já começa com uma sequência do Pablo Monteiro cantando que ali eles beberam na água daquele filme Edith Piaf que foi um filme sobre biografia de artistas musicais que mais ou menos revolucionou esse gênero temos também logo no início a Angélica Aragon que até me surpreendeu que o primeiro nome da abertura é o nome dela não é o nome do Pablo eu entendo que eles tenham feito isso porque realmente o nome da Angélica Aragon é digamos assim um certificado grande de qualidade né porque além de ela ser uma excelente atriz ela é uma atriz quase mitológica fazia muito tempo que ela não fazia nada porque ela dizia que as coisas que chegavam pra ela ela não via muita qualidade pra aceitar eu falei oxente e foi aceitar fazer uma coisa de Juan Osório mas paguei com a língua porque Juan Osório aqui meu filho é que teve um diretor que veio de Hollywood e assim eu ouvi dizer e tal e aqui realmente fez uma coisa maravilhosa ela tá estupenda quem faz o Vicente idoso não é o Pablo Monteiro é outro ator que também tá muito bem e logo depois já começa aí com o sequestro de um dos filhos do Vicente que é feito pelo Ibanarana que fez aquela novela lá Império de Mentiras e que roubou a cena aqui ele tá muito bem o Ibanarana temos só uma parte que ele dá uma regalada assim no olho quando ele é sequestrado que eu acho que ele poderia ter regalado um pouco menos mas é que eu tô a assistir com a lupa eu assisti esse daqui com a lupa pra ver os erros e tal mas tem muito pouco deslize eu diria que foi um primeiro capítulo assim praticamente impecável por incrível que possa parecer o Pablo Monteiro nas cenas em que ele fala porque cantando ok mas e agora nas cenas em que ele fala 99% das cenas ele aparece falando ele também está muito bem gente isso daqui é uma interpretação que teve coach dizer que teve um coach do lado ou então um diretor um formador de elenco assim nível Fátima Toledo ou então realmente um diretor de cena que eu esqueci quem é o diretor de cena um diretor de cena assim bárbaro não sei não tenho palavras pra dizer porque todo diálogo do Pablo Monteiro está calculado e às vezes é ruim quando você faz tudo muito calculado porque acaba ficando assim uma interpretação tipo estéreo esterilizada sabe igual ou a esterilização de um hospital então mas isso não acontece aqui porque está muito calculado percebe que ele ensaiou eu percebo que teve muito ensaio mas ele consegue imprimir a personalidade com a voz ele tem também um trabalho de voz que compensaria digamos assim esse excesso de calculismo a maneira como ele modula a voz faz com que esse calculismo não se veja de uma maneira rígida então na verdade eu agora não sei como é que Jaime Camille vai fazer pra superar porque se toda a série estiver no nível desse primeiro capítulo é capaz que no ano que vem tenhamos aí Pablo Monteiro como melhor a todo ano na nossa premiação Zé como é que eu faço pra participar disso você pode fazer parte aqui no clube de membros tem um plano que é alunos você paga 7,99 por mês lá toda semana eu coloco uma aula agora nós estamos tendo oficinas lá com o pessoal então a gente vê tecnicamente as novelas eu ensino tem o primeiro módulo que é mais teórico fala sobre o modo de expressão que é uma coisa que muita gente nem sequer sabe que existe e tem que saber pra poder analisar bem e aí no final mais pro próximo no final do ano a gente já começa a mesma premiação e os votantes são as pessoas lá da academia então se você quiser participar só clicar aí embaixo em seja membro e já fazer parte tá bom? e depois de 4 meses eu lhe dou um certificado que eu já vou até passar o certificado amanhã pros que já terminaram o primeiro módulo que foi de 4 meses pois muito que bem então voltando aqui a fotografia dessa novela aqui dessa série minissérie esplêndida esse primeiro capítulo teve uma riqueza de fotografia que nossa eu assisti o capítulo de Me Fortuna essa Marte antes e logo em seguida assisti esse assim na sequência nossa mãe mas assim é uma barbaridade é uma de um lado e outra de um outro lado uma coisa assim impressionante eu tô embabascado na cena do sequestro lá do Ibanarana por exemplo tem uma parte em que ele é colocado lá na caminhonete que arranca quando a caminhonete arranca pra frente a câmera faz um travel shot em plano meio que fechado e de baixo pra trás dando uma ré e mostra o óculos gente isso aqui é um movimento muito difícil de fazer e foi feito de uma maneira muito bem feita muito inventiva eu diria nunca imaginei que iriam fazer uma coisa assim desse estilo nessa cena e só foi uma das coisas tem muito plano sequência das pessoas caminhando por vários lugares não tem estúdio nesse primeiro episódio aqui não vi um estúdio ou seja foi uma série que pelo que eu vi foi feita assim muito ao vapor como se diz a toca de caixa muito rápida então por isso também eu já tava com o meu pé atrás mas eu preciso dizer que aqui realmente tá um esmero tá tudo muito cuidado bom aí o Pablo Monteiro ele realmente está bem mas tem uma pessoa que está melhor do que ele que é a Ilana Fox a Ilana Fox faz o papel da Cuquita que é a esposa dele uma esposa bem submissa e tudo mais essa atriz ela também está esplêndida porque o Monteiro ele está ótimo mas você vê o esforço dele ali para estar ótimo ela é um pouco mais orgânico eu diria tá sim eu diria talvez Pablo Monteiro nota 9 ela nota 10 talvez então assim ela tá ela chora muito bem ela tem uma cena que ela caminha com a filha dela e a Cam ah uma outra coisa para falar da fotografia é que a fotografia que é necessária ela vai direto na cara ali da pessoa não é que ela faz aquele zoom que era tipo na usurpadora não ela fica na cara da pessoa então se a pessoa for interpretada de uma maneira sobreactuada como eles dizem lá essa técnica na maneira como ele mexe em cada micro expressão do rosto tá muito bem equilibrado então ela realmente tá dando um show juntamente com a fotografia e a direção de arte então como eu falei nem se fala porque não teve estúdio é tudo aqui real eles estão gravando em locações reais isso se vê isso se percebe o roteiro aqui também foi uma sabedoria e olha que quem ajudou aqui no roteiro foi o Juan Osório que tem umas novelas com diálogos muito expositivos aqui nesse primeiro capítulo não tem um diálogo expositivo e se tem tá muito bem feito que nem se percebe então o que é isso o Zé Dispositivo é quando um personagem fala uma coisa pro outro personagem que ele já sabe mas é só pro público ficar sabendo então são diálogos assim muito diretos muito objetivos só que de uma maneira tão objetiva que acaba sendo redundante porque por que eles iriam falar uma coisa contar uma coisa pra outra pessoa que outra pessoa já está sabendo aí por isso tem muitos diálogos que assim eu já sei disso ou então você sabe que pode reparar em novela sempre tem isso você sabe que ou então quando eles querem relembrar uma coisa aqui eles não fazem isso aqui eles fazem muita coisa assim com flashback eles também fizeram um recurso que eu gosto muito que foi colocar imagens reais por exemplo na hora do sequestro e tal teve um jornal e foram fazer perguntas sobre o Vicente Fernandes que foi uma matéria que a Televisa fez em 1998 e eles colocam essa matéria então dá um tom documental pra série eleva o material perfeito isso daqui não sei se porque se tratam de personagens já conhecidos se foi por isso que ele achou que não ia fazer falta colocar os diálogos expositivos eu não conheço ninguém aqui dessa série eu conheço o Vicente Fernandes que eu vi uma vez na minha vida falando que foi na novela Amor Bravil que tem uma cena lá que ele aparece inclusive obrigado a Alison Limax que é um inscrito aqui no canal que foi quem me indicou essa novela eu fui assistir assim sem esperar tanta coisa fui ver mais pela Célia Benabarro porque ele me indicou dizendo que era muito boa e eu assisti e fiquei viciado foi uma das melhores novelas que eu assisti nos últimos dois anos então lá ele aparecia o Vicente Fernandes então ele eu conhecia tem um vídeo aqui no canal que eu fiz também uma homenagem para os artistas lá do México que morreram e também do Brasil que morreram em 2021 e ele aparece mas eu não sei de nada da família dele e mesmo sem saber de nada não fez falta que nenhum diálogo expositivo porque o diálogo expositivo na verdade para quem entende de feitura de produção textual de um roteiro cinematográfico dói nos ouvidos aqui não me doeu o ouvido em nenhum momento e consegui entender quem era quem sem precisar ninguém dizer ah meu irmão ele é muito tem muito ensino meu irmão ele é muito chato ele pensa assim meu irmão sempre fala essas coisas aqui você não precisa dizer que a pessoa é seu irmão e nem precisa dizer que uma pessoa é aqui nesse primeiro que eu vi tudo isso é mostrado e não falado aí é que está o polo do gato temos aqui Emílio Osório gente Emílio Osório concorreu como o pior ator coadjuvante por aquela novela que ele passa a minha família que era feita pelo pai dele né Juan Nepotismo Osório da Silva Sauro mas aqui ele tem a primeira cena dá pra ver que ele não está muito bom na primeira cena dá pra ver um pouco o personagem lá de que ele é passando em família assim aquela interpretação assim mais assim na segunda cena e isso já se diminui muito e aí ele passa o resto do capítulo assim numa interpretação muito mas eu não vou dizer assim excelente mas excelente do ponto de vista se comparar com o trabalho anterior dele aqui nossa é por isso que eu disse digo aqui deve ter deve ter tido um coach 24 horas ali do lado de todo mundo porque por exemplo com o Emílio Osório aqui tiraram o leite de pedra ele não está mal não está comprometendo o resultado como fazer em que ele passa a minha família tem um ator que faz o outro irmão que é tipo o vilão da série ele se chama Gerardo que parece que causou muita polêmica em mostrar esse personagem dessa maneira eu não estou ligando a mínima pra isso não conheço ninguém imagino que a família não esteja gostando muito pelo menos a Cuquita que mostra ela que é uma pessoa muito submissa e tal mas enfim mas se você não entrar nessa questão não entra nessa questão o nosso negócio aqui é o produto e audiovisualmente falando é uma coisa assim muito muito bem feita então até Melhor Sório está bem daria uma nota aí 7,5 7,5 o Ziel tudo isso que estava bem bom mas antes era 3 negativo lá em que ele passa a minha família então oxe é um salto grande 7,5 isso no primeiro capítulo porque teve essa cena que ele deu uma deslizada ali mas talvez nos próximos ele não deslize nenhuma vez aí eu dou nota 10 e o Gerardo que é esse meio vilão ele é feito por um ator chamado José Moré que ele fez mais coisas na Telemundo ele não é a melhor atuação aqui dessa série eu diria que ele é a segunda eu daria uma nota 7,6 ele está um pouco mais próximo ali do Emílio Osório mas também está bem depois mostra o Ibanarana sofrendo lá no cativeiro dele e aí ele entrega o ouro também aqui uma nota 9 para ele está uma impressão muito boa está tudo aqui muito bom na verdade e uma coisa que também merece apenas ter dito é que diferente de Me Fortuna e Samarte que com essas cenas que era para ser tênis aí eu pelo menos eu morria de rir das papagaias das ridicularidades ou seja do humor involuntário nessa série aqui nesse primeiro capítulo não teve um um só sequer humor involuntário não as cenas que é para se assustar causam susto as cenas que é para causar atenção causa tensão a cena que é para causar uma certa emoção causa emoção os diálogos estão muito bem escritos então assim realmente os flashbacks também eles colocaram atores mais jovens nos flashbacks e mais velhos a depender do tempo que está e todos estão muito bem conectados tem um trabalho de direção aqui que é meu povo de se aplaudir de pé então para que nota você daria para esse primeiro capítulo de El Último Rei eu daria um 9,8 então na verdade é perfeito esse capítulo aqui eu poderia dizer perfeito esse primeiro capítulo ou quase perfeito de El Último Rei meus parabéns a Pabllo Monteiro não sei se Raimi Camille vai chegar nesse nível não Pablo Monteiro está dando aqui realmente o sangue dá para ver que ele trabalhou cada frase que ele disse ele não trabalhou não é por cena aqui não é por frase e essa é a minha análise gostou desgostou escreva aí embaixo nos comentários mas sem matar ninguém tá certo um abraço e até o vídeo que vem acabou o marginal não tchau